Atenção, informação de um momento, vem comigo, confronto a poucos instantes que aconteceu aqui na nossa região, a polícia e o criminoso em Florestópolis, cerca de 80 quilômetros mais ou menos aqui de Londrina. Atenção, região de Florestópolis, confronto e tem imagens do local, hein? Imagens pra você acompanhando o Cidade Alerta, estão vendo ali, ó? Olha só lá no fundo, a polícia, o local onde tudo isso aconteceu e a informação que a gente tem de um momento, o Pedro Marconi tá junto comigo, a informação que esse crime teria relação com o furto que aconteceu durante a madrugada em Florestópolis. Você vai acompanhar a informação junto comigo, eu já vou acionar o Pedro, eu tô vendo as imagens também, Pedro, a gente vai mostrar pra quem tem em casa essa imagem do furto, mas já pode ir trazendo pra gente informações, como é que foi esse confronto. Luganzo, então esse confronto aconteceu agora há pouco na cidade de Florestópolis, A Rotam, aí da Polícia Militar, teria abordado um homem, só que ele teria reagido e acabou, então, sendo ferido com uns disparos. Ele não resistiu e acabou morrendo lá mesmo na rua, durante o atendimento do Ciate e também do SAMU. Então, a ligação desse caso com esse arrombamento que nós estamos mostrando nas imagens. Esse arrombamento aconteceu durante a madrugada de hoje em Florestópolis, em uma conveniência, uma gangue da Marcha Ré quebrou a vidraça desse estabelecimento e três mulheres fizeram a limpa. Duas foram pegando cervejas, chocolates e uma outra foi direto no caixa e pegou cerca de 200 reais em moedas. Na sequência, essas mulheres fugiram em um uno e nesse uno estaria uma quarta pessoa, um homem que acabou dando a fuga. Então, a suspeita é que esse homem que deu a fuga no carro e que participou desse arrombamento, desse furto, é o homem que morreu no confronto agora há pouco em Florestópolis, Buganza. 18, aliás.